O anime começa com o grupo lutando contra diversos inimigos, onde os menores estão se aproximando, classe Acherna e inferior. Eles acham melhor recuar, mas caso fizer isso, vão ser seguidos até Mistogun. Yuri está sendo seguida por um deles, mas é salvo por Konata, que conseguiu eliminar o inimigo. Chloe prepara um golpe e consegue lançar contra os inimigos, mesmo assim parece que ainda não eliminou ninguém, e o local continua repleto por eles. Os reforços inimigos estão chegando, Chloe está preparando o golpe para lançar. Vai ser atacada, Konata consegue chegar a tempo na retaguarda para salvar a garota e ser atingida. Konata vê que não tem como fazer outra coisa, vai ser a isca para que todos consigam fugir. Yuka está desmaiada, vendo que não tem outra opção, todos recunem Konata fica sozinho para ver se consegue salvar a pátria. Sendo diversos ferimentos, aparece a nave-mã e a única coisa que vem na sua mente é se calhar seus amigos conseguiram voltar em segurança. A não ser passar a gigante academia flutuante de Mistogun, que passa seus dias como aluno da divisão dos magos do céu, mas tudo isso é apenas um disfarce. Os plebeus eliminam seu corpo com rancor com inveja da sua beleza, essa pessoa que está falando é rico. Ela acha que exigir isso da Deus é pouco demais, e envia um pedido de desculpas se é muito para não fazer uma lição de casa. Enquanto sua diretora acha que ela está com um problema mental. Ela pede para que continue lendo. Em uma nota diferente, atualmente reside a equipe E, o ranking inferior da divisão de magos do céu. Além disso, graças a performa em meia boca da sua equipe, as pessoas a chamam de rank F. É lamentável público em geral acredite que ela é uma fracassada. Na verdade, é Deus a heroína que salvará o mundo. O terceiro reenvio para o pedido de desculpas escrito por não fazer a lição de casa foi todo rejeitado. Nessa uma próxima aluna, Lekty, ela tem um sonho que gosta de se tornar uma maga do céu para proteger as pessoas das cidades voadoras lutando contra os berços demoníacos. Lutar contra os besouros é bem assustador, treme só de pensar nisso. Luta para proteger alguém e deixar as pessoas felizes. A diretora acha que esse tipo de crenças são primeiras eliminadas. Os naturais daqueles sem poderes mágicos fazem de lembrança daqueles que são mortos por besouros demoníacos. Mas os magos não esquecem deles. É por isso que quer lutar contra aqueles que perdem até mesmo só a dor. Uma das instrutoras percebe que o resultado do exame e da dimensão delas não foram tão bons. E primeiro considera rejeitar a sua entrada. Porém, a família dela é famosa na arte de espadas, gêmeas mágicas e sua atitude sincera não poderia ser ignorada. Espera que o futuro dela com o mag seja algo brilhante. A próxima garota é a se apresentar líder da equipe. Mizura, primeiro ano e primeiro semestre. Exame seguinte, 0 vitórias e 10 derrotas. Atualmente tem uma sequência de 124 derrotas. Resumindo, a diretora quer que ela deixe a escola voluntariamente. Elas são os três membros que é conhecido como a equipe mais fraca. Ou pior, a equipe mais fraca da história, equipe 601. Ela gostaria de pedir ajuda para fazer algo contra elas. A instrutora acha que alguém normal não pode ajudá-las. Ela quer lembrar que está fazendo esse pedido a ela, como ali da Divisão dos Magos do Céu. Chloe tem que recomendar o instrutor para ajudar as garotas a entrar e se recuperar. Quer que certifique que o seu pedido seja aceito. A cena muda para Kanata e está escolhendo alguns livros. Lloyd pergunta o que está acontecendo. Ele comenta que verificou o inventário neste depósito e comparou o que estava na lista de materiais. Estava se perguntando por que a lista de comida não estava batendo. Alguns membros da Divisão Mecânica estavam roubando tudo. Kanata acabou dando uma liçãozinha neles. Lloyd está surpreso pelo fato do mesmo ser verificado tudo isso. Isso levou em torno de uma noite para fazer. Mas as pessoas normais levam em torno de três dias para fazerem dez pessoas. Mesmo assim, Kanata pergunta o que quer. Ele foi informado que ele é da Divisão dos Magos do Céu e quer que o mesmo vá no escritório. Saindo do local, está muito cansado pelo fato de ter virado à noite trabalhando. Andando por um local bonito, acaba se esbarrando em uma garota com pão na boca. Caindo por cima do mesmo, sua torrada acabou caindo em um local inapropriado. Ela pede mais gelé, não? Porque acabou arruinando sua torrada. Kanata realmente é a vítima. Mizora acabou acordando atrasada, então não teve tempo para comer a sua geléia favorita com pão. Se levantando, ela fica bem vergonhada, então começa a chamar a polícia pelo fato de ter um tarado na escola. Mas ela não entende como conseguiu sumir tão rápido. A cena muda para Kanata lavando as suas roupas no tanque do colégio. Olhando para a frente, não entende motivo que tem uma retardada olhando toda hora para o vidro do colégio. Ao olhar para trás, nota que tem alguém o estalquinhando. Pergunta se está fascinado pela sua beleza. Kanata acha que é normal ser atraído por um comportamento excêntrico. Riku acha que outra palavra deve ser um stalker. Kanata acha que ela é uma garota bem estranha. A mesma não se surpreende que as suas ações sejam inexplicáveis, por ser a recarnação de uma deusa. Pede para que não se apaixone pela sua beleza. A única pessoa que pode fazer isso é ela mesmo. Kanata acha que talvez se for usar esse tempo para treinar em vez de ficar se admirando. Ao jogar pelo uniforme, ela é uma estudante preparativa de magos dos céus. Ela odeia timidagens que a incomodam, como aquelas que envolvem suar. Ponendo para baixo por ser aquele saco com uma cuequinha. O chamão de pervertido sabe que é muito bonita. Mas não entende o motivo de querer tirar a calça para isso. Kanata comenta que estava sem ela desde o começo. Começando a chamar a autoridade, comenta que é um pervertido pela área. Que acaba assumindo novamente sem deixar raços. Conseguindo se esconder, acaba ficando no banheiro feminino. As garotas comentam que tem um pervertido assulta pela escola. Sendo do local, de repente aparece Lekty. Perguntando se ele é realmente o tarato que todos estão falando. Ao sair do local, as pessoas comentam que Kanata é o grande traidor que todos estão falando. Entrando no colégio, Yuri pede para que não se atrase mais. Não consegue esperar menos de um traidor assim como ele. Kanata percebe que realmente ela tem rancor naquela época que lutavam juntos. Ficando estressada, chega Chloe pedindo para que se acalme. Percebendo que ela realmente tem rancor. Fica brava e se retira do local. Chloe pede para que não faça isso. Vai deixar apenas ela mais braba. O tempo todo, Kanata pensou em fazer isso. Era o seu grande objetivo. Além de ser culpa sua, Yuri só se juntou a isso porque esperava ficar com ele. Ela precisa descarregar em vez de ficar aguardando. Chloe fica aliviada e deveria ter dito isso antes. Kanata percebe que já se passaram seis meses desde o ascendente. Ela comenta que o Yuri ficou inconsciente quando aconteceu, então ela não viu nada. Chloe sabe que os ônibus que se machucaram na batalha são aqueles sem habilidades para serinesos. Mesmo assim, ela continua se responsabilizando por tudo o que aconteceu. Por isso, trouxe o bom negócio. O Kanata sabe que um homem daquele sorriso está tramando alguma coisa. Ela comenta que convenceu o líder da divisão do céu. Ao entrar na sala da diretora, não entende motivo que um traidor está na sua sala. Kanata em nenhum momento gosta de ter vindo. Tomando uma obrada, ela comenta que não chamou para lhe dar lição de moral. Entregando uma papelada, quer que o meio se torne um instrutor. Vai treinar a equipe das exajeitadas que possam conhecer o objetivo dessa escola. Treinar magos do céu capaz de acabar com a ameaça dos pesouros demoníacos. Kanata não entende o motivo de ter sido ele, não os outros. Chloe comenta que todos são reservados para essa estação. Chloe quer que o mesmo faça isso. Vem trabalhando duro quando ninguém está olhando. Olha o documento e entende como essas pessoas são tão ruins assim no que faz. A cena muda para a misura pedindo para que treine, mas Zico se acha uma deus e não quer fazer isso. Ela pede para que não desobedeça a sua líder. Lacty tem uma coisa para dizer. Aconteceu uma coisa essa semana. Enquanto isso, Kanata está caminhando, mas todo mundo ficou lendo para ele com cara de desprezo. Por conta dele ser um traidor e não quer ser infectado por esse vírus. Enquanto isso, elas continuam falando. As três acabaram encontrando esse delinquente. Logo a porta abre e Kanata será o instrutor das meninas problemáticas. É do departamento regular Os Magos do Céu e tem apenas 17 anos. Elas conhecem o mesmo, além de ser um traidor, puxando o equipamento e vai acabar com a raça do garoto. Mas é explicado que há muito tempo atrás a raça humana foi obrigada a abandonar a superfície. As serras agora são habitadas por monstros, chamando de besouros demoníacos. As pessoas migraram para as cidades flutões gigantes para continuar suas estrelas. E mais forte e belo combate de besouros demoníacos. Rico Flamel. Misura pede para que pare com isso. É apenas uma ilusão criada pela sua cabeça. Misura pergunta o motivo que o pervertido vem até a sua sala. Não basta ter feito isso e agora quer algo a mais. Que no ataque era apenas continuar se apresentando e nada mais. Ele sabe quais são os verdadeiros notos da garota. Se caso continuar assim, vai ser expulsa logo logo. A sua desculpa é que as suas habilidades não podem ser medidas por exames. Rico acha que Misura é realmente um caso perdido e não tem mais salvação. Apresentando a garota, sabe que é o segundo ano do departamento preparatório. Todas as salas são consideradas horríveis. Visam assim, a lição de casos não são feitas. No exame prático é F-. Achava que o máximo que era impossível era apenas ir. No dia o seu cabelo estava uma bagunça. Então não decidiu ir para o colégio. A próxima é LEC-T, Divisão dos Magos do Céu. Departamento proprietário, segundo ano. Suas notas são horríveis também. Suas notas em sala rivalizam as de Misura. Exames práticos em Tauvin, vencendo e perdendo contra o mesmo oponente. Após se apresentar, deve começar a aula. Mesmo assim, Misura não quer que o garoto seja um instrutor. Ouvi falar que há seis meses atrás lutou contra besouros demoníacos. Reconse que o chegar em casa vivo, mas desde então se tornou um covarde. Agora ele falta nas missões especiais do tempo todo. Soube que também faltou a importante partida de classificatória para dar ranquece à sua equipe. Depois de se concentrar e tirar a expectativa dos outros, o apelido que recebeu foi o traidor. Não podem deixar um homem assim responsável ser o instrutor da sua equipe. Kanata pede apenas para que direçam as reclamações da líder da Divisão dos Magos do Céu. De qualquer maneira, Azunca vai ganhar a única partida de classificatória. Pergunto se não tem vergonha disso. Claro que a Misura tem vergonha e não pode ficar desperdiçando seu talento assim. Precisa se tornar uma maga por completo? Rico acha que isso é verdade. Desde muito jovem, foi uma loucura como a deusa encarnada. Suas habilidades são muito adequadas. Lekiti também não negligencia o treinamento. Kanata pergunta se sabe que ela chama de Kronz o mestre da espada negra. Essa pessoa está treinando elas agora. Talvez possa ser que se torne ainda mais forte do que ele. Sabe que se tornar mais forte é impossível, mas quer que imagine derrotar as pessoas de ranking mais alto uma após a outra. Contribuindo drasticamente na luta contra os besouros demoníacos. Elas ficam animadas com essa possibilidade. Misura fica encantada e Rico considera que uma deusa não quer trabalhar duro. Ela sabe que esse tipo de coisa fez com que a mesma não tivesse ótimos resultados. Kanata fica rachando o bico, sabe que a nota de Rico foi F-. Mas nunca viu a habilidade da garota, por isso tem que considerar igual ou inferior a Misura. Rico pede para que não seja comparado a esse bagulho. Vai mostrar relutantemente seus talentos, que são surpreendentes, mas só uma vez. Porém não quer que se apaixone por ela, só performance divina. Kanata pergunta se não quer trabalhar com ele. Ela explica que não é verdade, gostaria muito de fazer parte do seu treinamento. Kanata quer ver do que realmente são capazes. A cena muda para Yuri e Chloe, que sempre são louvados por todos ao colégio. E Yuri não é acostumado a receber esse tipo de reconhecimento. Pergunta para Chloe se Kanata está de licença. Ela comenta que é a sexta vez, se fala isso esta semana. Mas agora ele é instrutor da equipe de Rank F. Yuri não entende o motivo que está fazendo isso para um traidor. Ela pede para que não fale assim do mesmo. A obrigação dela é se defender à paz. Tem certeza que Kanata se sente do mesmo jeito. Pergunta onde está o garoto, se for chutar, acho que está no céu agora. Após que o chute certeiro acabou acertando, está junto com as suas alunas. Elas não entendem o motivo que está andando nessa cruz, acho que estão sendo menos prezadas. Kanata sabe que as habilidades são incomparáveis, não precisa fazer muita coisa para derrotar elas. As garotas perguntam o que vão fazer. Kanata acha que o melhor treinamento é de pega-pega. Todas as garotas estão estressadas, esse tipo de trabalho é para iniciantes. Até a Elect pede para que sejam treinados direito. Kanata esqueceu de conferir que podem usar armas. A Alchemist para atacar a força total. Se caso conseguirem derrubar o mesmo, o treinamento será encerrado. Saindo do local, Misura foi atrás e percebe que ela tem zero comportamento em equipe. Kanata percebe que pelo menos a habilidade dela é de velocidade decente. Pergunta se realmente consegue pegá-la sozinho. Ela pede para que não fique machucado caso pegue. Ficando mais apto, percebe que ela tem uma enorme resistência. Pegando a sua arma, saindo de diversos golpes. Mas não consegue acertar a mesa. Pede para que não fique balançando as suas espadas sem dar golpes mais refinados. Continuando correndo, percebe que a resistência dela é bem impressionante. Kanata consegue fazer uma manobra radical e fez com que ela se perdesse. Dependendo das suas costas, aparece Lekty, que não entende como ela conseguiu chegar atrás do mesmo sem que percebesse. Ele sabe que se Kato tivesse o atacado, talvez teria chance de derrotá-lo. Começa a atacar o mesmo, troca bem os golpes e se aproxima não fica bem vergonhada. Voltando para a luta, percebe que a mesma tem belos movimentos com as armas. Os reflexos são bons, mas ela parece constantemente perdida. Ela não confia nas próprias habilidades. Falando uma coisinha para a mesma, perde a concentração. Enquanto isso no fundo, Rick está mirando a cabeça do garoto que acaba logo com isso. Atirando, Kanata conseguiu sentir o perigo. Mas Lekty estava à frente e com a sua faca conseguiu cortar a bala no meio. Kanata sabe que quando o tira, precisa é fada e desviar. Conseguiu sentir a forte vontade de matar, já que é muito previsível conseguir desviar com facilidade. Kanata percebeu que as duas combinaram os golpes em equipe juntas. Comparado a misora que evolui atoramente, as duas lançam assim. Os golpes da Lekty são bem refinados, é natural que sincronize com ela para dar um tiro. Kanata pergunta se pode calcular algo tão longe assim. Por que não se preocupa com o fora inimigo? Por ser uma deusa, uma simples vida terrestre, não há interesse. A cena muda para elas que as três juntas não conseguiu derrotar o garoto. Riku sabe que a líder da equipe não avaliou direito o campo de batalha. Kanata conseguiu analisar que a misora é cabeça quente e perde facilmente a visão dos arredores. Abaixo da estima de Lekty causa problemas. Ela quando encara os inimigos, acaba perdendo com facilidade. A Riku é o completo oposto, se distancia demais dos aliados. Kanata acha que é um quebra-cabeça estranho, mas se conseguir fazer ela se encaixarem, isso pode ser divertido. Riku nunca aceitou misora como líder da equipe, não tem como adeus abaixo de uma pessoa comum. Por ter começado a equipe, acho que é válido isso. Kanata fica no banheiro para que possa explicar, mas enquanto as garotas trocando de roupa, ficando bravas, coloca a espada no pescoço do mesmo. Enfim, chegou a hora do treinamento especial. E como as garotas sabem disso, não é nada fácil. Mesmo assim, Riku não tem interesse nenhum nesse tipo de treinamento. Se retirando da sala, misora tenta impedir, mas Kanata pede para Kirit sair. Precisa apenas que as duas tenham em mente que querem melhorar. Aceitando o desafio, Kanata fez com que Lekty tocasse de roupa para que possa sim perder a vergonha. Ela não entende se deve realmente gastar o orçamento do clube em algo assim. O treinamento que ela tem que fazer hoje é entregar panfletos. No começo, Lekty está bem envergonhada, tanto que as meninas ignoram sempre quando pedem. Mas um grupo de garotas olhou para a menina bonita com roupas de empregadas. E ficaram fascinadas com tal beleza. Ao se aproximar da mesa, percebe que ela está entregando panfletos para almoçar e ter descontos. Os garotos pegam e agradecem por isso. Lekty ficou muito feliz por ter conseguido entregar o primeiro panfleto. A cena muda para Kanata explicando para a misora que precisa descobrir a fraqueza da Riku. Conversando, percebe que ela está se aproximando e tampa a boca da mesa. Pegando em algo que não deveria nem perceber, por ser muito pequeno. Vendo que ela está sumindo e empurra a mesa para que a siga logo. Enquanto saindo atrás da garota, não funciona pelo fato de ela sempre olhar no espelho. Correndo atrás da misora, percebe que ela se aproximou por ter visto o reflexo da mesa. Pergunta se se apaixonou por ela ou está vendo o seu reflexo divino. Misora pergunta onde está indo. Nesse exato momento, vai fazer as suas compras. Se convidando para ir, Riku não vê problemas. Enquanto isso, o Lekty conseguiu entregar seus panfletos e o último foi para Kanata. No começo, achou bem difícil. Mas logo pegou o jeito e se tornou uma tarefa bem fácil de se fazer. Vendo que conseguiu terminar esse local, está contratando para meio período. Ficando no local, começa chamada por diversas pessoas. A cena muda para um homem que está pensando sobre os besouros de Moniko. De repente, ele aparece no local e acaba sujando o mesmo. Não sabendo o que fazer, começa a limpar o garoto. Mas logo é chamado pelos seus amigos. Indo até o local, ele acabou se apaixonando à primeira vista pela garota. A cena muda para Riku, que está fazendo suas compras enquanto Misora está carregando tudo. Ela comprou até livros de filosofia. Por ser algo que busca a verdade do mundo. Ao chegar em uma loja, ela fica encantada por objetos fofos. Ficando envergonhada, pega todas as suas roupas e volta para casa. Pelo fato do tempo ser precioso. Mas Misora nota que ter paixão por coisas fofas não é considerado uma fraqueza. Enquanto isso, Lex está com muitas dificuldades para conseguir conversar com as pessoas. Tanto que é sempre zoado por todo mundo. Sentado em um canto sozinha, pede desculpas pelo seu mestre. E acha que não consegue fazer algo assim. De repente, Misora aparece no local, abraçando a mesa e começa a chorar horrores. Pergunta se tem alguma coisa que pode fazer. Vestindo roupas de coelhinha. Foi apenas essa roupa que conseguiu pegar. Já que no local não tinha nenhuma outra. Os garotos ficam fascinados por essas duas belezas. Questão na sua frente. Lloyd pede um copo d'água, trazendo, faz uma pergunta a garota. Se conversar com as pessoas é algo tão difícil assim. Derramando água, pede desculpas pelo que fez. Ele comenta que é difícil fazer isso e é como se fosse uma fraqueza. Ele pede para que não tenha medo e confie no seu instrutor. Ele sabe o que está fazendo. Além disso, cão refúgio é uma grande amiga. Então pode fazer isso junto com ela. Vendo que está trabalhando bastante, fica animada. Quando ele agradecer o rapaz, apenas deixou o dinheiro e saiu do local. Sendo chamada para uma menina, respira fundo e fica com calma. Assim consegue atender as pessoas com facilidade. A diretora está animada pelo fato dessa mãe ser o dia do supervisor-chefe. Enquanto isso, as meninas estão se adaptando muito bem. Ele está se empenhando também. Agora que tem a sua amiga, se tornou muito mais fácil. A diretora percebe que isso tudo deve ser obra de Kanatá. Mas acho que as duas se dão muito bem juntas. Ao se encontrar com Kanatá, pergunta o motivo que fez tudo isso. Pedindo para que Letty reclame também. Pergunta se sabia esse tempo todo que tinha fobia social. Ela sabe que o estilo de espadas é a arte de espadas gêmeas mágicas do estilo Ezenache. Criado pelo mestre da espada, Albert Ezenache. Letty fica surpresa pelo fato do mesmo saber tudo sobre a sua família. Kanatá explica que só aqueles que possam treinar rigorosamente. E provarem ter habilidade de verdade, pode usar o nome de Ezenache. Quando brincaram de pega-pega ontem, se tivesse ficado de ouro no mesmo, talvez teria derrotado. Mas ela não consegue olhar fixamente nos olhos de ninguém. Então não pode mostrar suas verdadeiras habilidades. Ela sabe que nunca foi capaz de fazer isso com ninguém antes. Nem tirar lugares quando tinha muitas pessoas. Ele sempre fica nervoso e não consegue fazer nada direito. Ela se odeia por ser assim, mas fica ainda pior quando pensa nisso. Kanatá pede para que não se preocupe com isso. Ninguém no mundo está completamente satisfeito consigo mesmo. Agora sabe que precisa corrigir, é só seguir em frente. Ficando motivada, Mizorah também faz um ânimo para a garota. Ela agradece pelo fato de ter ajudado. Se não fosse, ela não teria chegado a lugar nenhum. Kanatá pergunta como ela foi. Admiti logo em seguida que falhou. Não consigo descobrir a fraqueza de Rico. Ela lê muito livro, difícil de filosofia, mas também gosta muito de coisas fofas. Kanatá percebe que ela teve progresso. Comprando sorvete para as suas, essa recompensa pelo que fizeram. Mesmo assim, Mizorah não conseguiu saber nada sobre a garota, muito menos sobre a sua fraqueza. Esse tempo todo foi uma péssima líder. Não sabia que Lacty tinha fobia. Mas olhou muito como líder de equipe esse tempo todo. Kanatá pede para que Lacty continue fazendo isso que está fazendo. E Mizorah vai continuar seguindo Rico o máximo que conseguir. Ele comenta que o tempo todo era para que ela descobrisse sua própria fraqueza. Superar a fraqueza e presidir um treino completamente diferente. Ficando envergonhada, acabou jogando sorvete para longe. O dono da barraquinha fica chorando por ser a sobra-prima. Ao chegar em casa, percebe que Klo está flutando de fininho. E pede para que não faça mais isso. Esse é o dormitório masculino. Ela pede para que não tenha vergonha. Sempre faziam isso desde quando eram pequenos. Olhar para o monitor, percebe que está estudando as suas alunas. Kanatá consegue observar as reservas de Mizorah. De poder mágico são mais altas do que a maioria dos ranks A. Mas ela é muito ruim com a espada. Isso desperdiça completamente o potencial que ela tem. Kanatá não sabe ainda o que pode fazer para ajudar a garota. Ao chegar na sala de aula, pede para que Mizorah troque a espada de canhão. Mágico na vanguarda para canhão mágico no meio. Explica que ela tem zero talento na arte das espadas. Mas sua magia de voo e reserva de poder são magníficos. Decidiu fazer isso para que use melhor seu talento. Mizorah não pode fazer isso, mesmo que a deixe mais forte não venha em questão. Pedindo para que pare de ficar falando essas coisas. A espada de canhão mágico é desequilibrada. Ultrapassar é difícil demais para uma iniciante. Mizorah comenta que não está sendo egoísta. Vai melhorar o máximo que precisa e nunca mais vai trocar sua arma. Kanatá não sabe o quanto tentou até hoje. Mas colocar o mesmo esforço só se dará o mesmo resultado. Ela estava em Kanatá esse tempo todo. Pensou que Kanatá poderia ser um instrutor decente. Não sabe nada sobre ela. Então pede para que pare de ficar pensando que sabe de algo. Então sai correndo logo em seguida da sala. Mas é contado um pouco mais sobre a história de Mizorah. Onde a sua mãe era uma pessoa que tinha enorme poder. Os besouros demoníacos eram fichinhas para ela. Sempre conseguia se destacar quando o assunto era luta. Conseguiu derrotar o chefe dos besouros com extrema facilidade. Duas pessoas dessa idade a amavam muito. Mizorah sempre via que sua mãe era capaz. Mas agora só consegue ver ela quando está no túmulo. É uma das palavras do seu mestre que era para desistir das espadas. Mas ela jamais ia fazer algo assim. Pelo fato de ser a espada da sua mãe. A cena muda para Letys. Que está entregando café para a diretora. Ela está curiosa para saber o motivo que a equipe de Kanatá está treinando dessa maneira. Sendo que o local encontra Rico pedindo o favor. Ela acha que isso é impossível. Um adeus assim como ela não pode fazer serviços suados. Mesmo assim, ele não entende o motivo que está acreditando tanto assim em um traidor. Letys não começou a estar acreditando tanto assim. Mas agora começou a conferir no garoto. Enquanto isso o homem está pensando na maioria até hoje. O nome desse cara é real no ar. Pensando no melhor jeito para entregar. Kanatá acaba escutando o nome de Yuri. Logo ela aparece no local. Pelo fato de ter descoberto que a equipe 601 não está treinando ultimamente. Não está usando um centro de treinamento para isso. Kanatá não entende o motivo que sabe disso. Ache que não tem nada melhor para fazer. E fica bisbilhotando a vida dos outros. Ela está preocupada para que as meninas não sejam traídas também. Kanatá não tem tempo para isso. Mesmo assim agradece e se retira do local. Pelo fato da garota sempre estar bem séria. Chamando mesmo e diz que ainda não terminou. Real no ar vê tudo a sua cena. Ele fica paralisado ao ver a sua amada conversando com o traidor. Deixando a carta cair no chão. A cena volta para Kanatá. Que está vendo o local em que o pai de Mizorah trabalha. Ela esteve trabalhando no local o tempo todo. Veja para que tratasse melhor um cliente. Pede para que seu pai cale a boca. Ele pede perdão pelo fato do relacionamento da sua família não ser dos melhores. Ao olhar a foto percebe que a mãe da Mizorah era muito bonita. O homem concorda. Mas infelizmente isso é tudo o que restou dela. Servindo o garoto havia vindo para o local. Trânsito pela uma visita. Ao experimentar achou muito gostoso. Kanatá percebe que ele é uma pessoa normal. Mas sua esposa era uma maga do céu. Mesmo assim não ajudou em nada o seu relacionamento com a Mizorah. Ela tem matado ela nos últimos dias. Nem mesmo ele consegue aprender esse mau comportamento. Kanatá pergunta o motivo que Mizorah é tão obcecada assim. Pela arte da espada de canhão mágica. Ele comenta que as pessoas dizem que a sua esposa era uma pessoa habilidosa com as espadas. Mas em um dia ela foi em uma missão e nunca mais voltou. Desde aquele dia eles naturais perderam suas lembranças sobre ela. Mizorah quer usar a arte da espada canhão mágica. Porque jamais quer esquecer da sua mãe. No passado Mizorah era muito próxima dela. Sempre brincava com a sua filha e rodava a mesa e jogava para o céu. O seu marido ficava sempre apreensivo quando ela não voltava para dormir à noite. Enquanto ela só conseguia comer quatro pás de comidas por estar solitária. Ela era muito ruim nos afazeres domésticos. Sempre tentava usar magia para fazer as coisas e acabava estragando tudo. Até receber um telefonema dos seus superiores. Estão aparecendo cada vez mais monstros no local. Ela voltou nesse dia e juntas passearam bastante. No entanto ela acabou saindo e não voltou mais. Mizorah ficou desesperada perguntando para seu pai. Mas ele comenta que a garota nunca teve mãe. Perguntando para tuas pessoas. Ela dizem que a mesma sempre foi criada sozinha. Em um certo dia os oficiais do governo chegaram até a casa da garota. Relatando que a mãe de Mizorah faleceu. Mesmo sendo a mais forte acabou indo sozinha. E sem a ajuda dos esforços. Foi nesse dia que prometeu ser maga do céu. Mas ela fica se perguntando o motivo que não consegue pensar em ninguém. Tentando cortar paredes com seu poder não consegue. Acaba caindo no chão e começa a chorar. Até que Kanata aparece no local. Diante do túmulo da sua mãe pede para que desista dessa arma. Jamais será forte desse jeito. Ficando irritada pede para que fique na sua. Seu pai não lembrava de nada. Quando foi entregue a espada de canhão mágica. Deu a vontade de tudo sobre ela. Acho que um traidor assim como ele jamais iria conseguir entender o que está dizendo. Kanata pergunta o que acha que a esperança que as pessoas faleceram tinha. Mizorah sabe que é proteger a cidade. Kanata responde que isso tudo é verdade. Mas sem mais do que isso. Eles queriam proteger aqueles que amavam. Foi isso que permitiu que eles enfrentassem os besouros demoníacos. Se caso continuar teimosa. Desse jeito vai acabar falecendo no campo de batalha. E as pessoas com o tempo não irão mais lembrar dela. Mizorah sabe que está sendo muito egoísta. Mesmo assim quer continuar usando a espada da sua mãe. Kanata teve pessoa tonta. Mas ela é demais. Mas vai dar alguma dica para ela melhorar sua espada. Agora sabe o tão forte e determinada que ela é. Tem que se preparar também. Esse tempo todo ela está testando a garota. Ela sabe que esse caminho não terá mais volta. Isso tudo é pior do que a própria morte. Mesmo assim ela quer continuar usando a espada que pertence a sua mãe. Então pede para que jure para ela que será uma ótima espada da Shinra melhor do que ela foi. Jurando para sua mãe que Kanata pega na mão da garota. É o estruturo da mesa. Então vai te dar que carregue qualquer tipo de fardo. No dia seguinte ela voltou para o treinamento. Mas se caso continuar faltando. Vai ser obrigado a servir a todos com traje de banho. Agradecendo por ontem. Riko está vendo tudo. E está achando Kanata uma pessoa bem interessante. Riko sempre foi uma garota que sai correndo atrás da sua irmã. Mas nunca conseguiu cansá-la por sempre ficar nos holofortes. Ao acordar está brava. Pelo fato de Matheus seguir as ordens de um colégio. A cena muda para Kanata que está vendo as suas próximas adversárias. Mas as pessoas recusam a sentar ao seu lado. De repente Yuri aparece no local. Não sabendo que não consegue suportar tanto ódio assim pela cidade inteira. Ignorando a mesa. Acho que não deve ser tão fácil. Yuri pede para que não se diga ignorado. Um time sem técnicas nenhuma e estratégia não vai a lugar nenhum. Kanata acha bom que isso aconteça. Vou entrar no campo de batalha sem pressão nenhuma. Ela não entende o motivo dele achar que as alunas não tem capacidade nenhuma. Kanata não quis dizer isso em nenhum momento. Graças a isso é uma chance melhor de vencer as pessoas. Yuri lembra de quando os dois lutavam juntos. E ele ficava sempre envergonhado. Voltando ao normal. Acha melhor que vença mesmo. Lógico decide atrás da mesa para que possa animá-la. De repente Riko aparece no local. Que sua ai está exalando beleza. Dando risada percebe que ela é realmente bem engraçada. Ficando envergonhada lembra de quando ia para o colégio. Era recentemente caçada pelas pessoas pelo fato de não ser boa contra sua irmã. Kanata apresenta a ela sua nova oponente. Caso Mizora e Light conseguirem terminar o treinamento. Vão ter uma pequena chance de vitória. Ela comenta que não tem interesse nenhum em treinar com o garoto. Kanata não está nem para isso. E quer que faça o que quiser. A cena muda para as meninas. Comentando que o treinamento de Kanata está ficando cada vez melhor. Mesmo Mizora não gostando de admitir. Sente o treinamento do mês estar funcionando cada vez melhor. Se encontrando com o rico, ela não tem a menor intenção de lutar. Mizora não quer continuar perdendo e sendo chamada de perdedora para o resto da vida. Ela comenta que Light que havia convidado antes. Mas não tem interesse nenhum em lutar. Mizora continua pedindo para que junte ao grupo. Mas ela não quer entrar em uma partida sabendo que não tem chance nenhuma de vencer. Se ajoelhando aos pés da mesa, Kanata chega a tempo e pede para que não faça isso. A cena muda para a diretora. Onde a equipe de Rank D foi derrotada na noite passada. Algumas queimaduras estão no corpo graças a Kimera. São os comandantes dos besouros. O Loi pede para que não se preocupe. É para isso que a equipe de tarefas especiais servem. Ela pergunta como está a equipe de Kanata no momento. O Loi sabe que a diretora está interessada e fica feliz com isso. A cena volta para Mizu sendo jogada no chão depois do que fez. Kanata sabe que lutar sabendo que não vai ver se não é nada bom. Mas ficar choramingando por isso não vai fazer sentido nenhum. Para isso, Kanata vai entregar a chave da vitória para Mizora. E com a corda no outro dia, pode ser o mesmo sonho. A cena muda para a real que está vendo Yuri treinando com seu binóculos. Ele não entende o motivo que ela fica tão perto assim de um traidor. Enquanto isso, Rika está passando e acha que um stalker está seguindo. Sendo correndo, não entende o que está acontecendo. Enquanto isso, no céu, Kanata está treinando Mizora e vai mostrar a ela o seu golpe de uma vez por todas. Apontando a sua espada. Usa o golpe arte espada de canhão mágico, Streak Buster. Esse é o golpe que ela vai usar para conseguir vencer a todos. Ajudando a garota a fazer a cobertura por completo, fala o exato momento que soltar o poder. Fazendo isso, conseguiu. Mas a gente acabou ficando muito fraca após usar esse golpe. Ela percebe que após esse poder, Kanata está mostrando exaustão. Ele comenta que a Mizora pode usar esse poder somente três vezes ao dia. O único jeito que pode vencer três garotas é com apenas um golpe. Se caso falhar, irão perder. Riko percebe que com esse poder pode sim vencer a batalha. Mas não entende o motivo que os sujeitos estão flertando tanto. Kanata está treinando o Dekiti. E percebe que a mesa está ficando cada vez mais forte. Tanto que seus golpes estão com mais força. Riko percebe toda a cena e se pergunta se pode chegar ao nível delas. Achando isso tudo uma bobagem, olha para o céu e não vê mais Kanata. Ele aparece nas costas da mesa. O garoto percebe que a garota tem poder de clarividência. Riko não entende como sabe disso. Kanata sempre soube com essa habilidade de alto nível. Riko sabe que se caso não tiver abertura e alguém cumprir a retaguarda, não vai adiantar nada. Kanata e a sua habilidade para a experiência é essencial para sua equipe. Precisão, análise e noção ampla no campo de batalha e tomada de decisão. Essa habilidade que aprendeu sozinha é muito forte. Ela lembra o mesmo que acabou de dizer que Miso orar é a chave da vitória. Kanata explica que para isso existem várias chaves. As três são as chaves para a vitória. Riko lembra que o Miso nunca obrigou a lutar até hoje. Esse tempo todo nunca teve interesse nenhum nela. Kanata está esperando que as suas amigas iriam abraçar a mesa. Ele realmente acha que a habilidade que tem é divina. Kanata pede para que entre no grupo, pelo que pode precisar da garota o quanto antes. Pode treinar e fazer estratégia. A coisa mais importante é sua vontade de vencer. Kanata pergunta se quer ser chamada de perdedora novamente. A decisão agora é dela. No dia seguinte as meninas não entendem o motivo que Riko não está na sala de aula. Ela aparece na frente das duas, pedindo para que não atrasem mais para o treinamento. Enquanto isso Kanata está vendo tudo e percebe que a chave da batalha finalmente chegou. Amanhecendo o local foi invadido por insetos. E as pessoas que são de Rank E devem recuar os cidadãos. A linha de frente vai ser comandada pelos Rank A para proteger os sinais. Após evacuar o local, os ex-companheiros do protagonista derrotou boa parte. Com um destacamento de besouros separados conseguiu passar pelas defesas. E conseguiram entrar em Michizuguin. Em torno de 300 inimigos invadiram a cidade. E com apenas um golpe, Mizorah derrotou todos. Porém destruiu até a loja do seu pai. No lado de fora, as tropas dos insetos demoníacos estão aumentando. E o número já passou de 10 mil. Eles finalmente conseguiram derrotar uma quimera. No entanto, veio mais uma. E com a habilidade da Riko, consegue saber aonde ela está. Juntas serão as responsáveis de derrotá-la. Após derrotar diversos inimigos. Enfim, surge a Kimere. Para derrotar a garota, o Kanata entra na frente. Despertando seu verdadeiro poder, o prota desviou dos ataques da Kimere. Concentrou todo o seu poder e derrotou mesmo com apenas um golpe. Usando um tremendo poder, ele desmaiou. E a pessoa que é fascinada na Iori foi hipnotizada. Nos é explicado que Iori trata mal a Kanata, porque é apaixonado por ele. Amanhecendo, finalmente a luta começou. E as garotas são derrotadas com muita facilidade. Para agilizar os magos do céu, vão realizar um torneio. A cidade ficou completamente destruída. Por ter destruído boa parte da cidade, o protagonista pede para que não aconteça nada com a sua equipe. Porque eles derrotaram a Kimere. Não acreditando, a diretora vai aplicar uma punição na equipe 601. Também tem outro ponto. Mesmo com o prota sendo um instrutor, a sequência de derrotas só aumenta. Kanata está pensando em colocar as garotas em um torneio. O grande campeão ganhará dois Anks e recebe equipamentos forjados pelos alquimistas. Além de tudo isso, recebe um ano de passe livre. Em todos os restaurantes, demite Zugin. Kanata foi chamado na sala da diretora para ser demitido. Mas ele não aceita. Por conta de ter que dar satisfações apenas para as suas garotas. E se caso eles ganharem o torneio, a sua equipe não será dissolvida. O sorteio para saber dos adversários começa amanhã. É mostrado a antiga equipe do prota. O laboratório que estuda os insetos demoníacos. Lá é mostrado o olho da Kimera. Essa é muito maior do que as outras. E tem um grande poder de regeneração. Com isso, pode avançar na medicina e criar remédios. Finalmente chegou o torneio. A equipe do protagonista teve muita sorte e pegou outra equipe de Rank E. Por causa do garoto, a Yuri virou uma instrutora. A equipe da mesma ficou do outro lado e só vão se enfrentar na final. Os dois fazem um desafio. Se o grupo do prota for campeão, a Yuri entrará na sua equipe. Pessoas da cidade começaram a sofrer ataques repentinamente. De uma pessoa na qual não consegue ver o russo. Nos é mostrado como a Yuri conheceu o Kanata. Há três anos atrás teve um torneio no qual ele participou. Como o Rank D. E venceu um grupo de Rank A. Após a vara mesma deu um ataque, ele a convidou para o seu grupo. De repente ele aparece nas costas da garota. Mas ela sai do local como uma Tisundere. O garoto descobriu que a mesma queria comandar um Rank E. Passando um treinamento para as garotas, aparece o grupo da Yuri. Que derrota os inimigos com muita facilidade. Depois de um longo treinamento, o prota dá uma recompensa para Rico. Massageando seus ombros. Saindo da sala de aula, o prota é convidado para conversar no shopping com a Yuri. Aceitando, as garotas começam a seguir os mesmos. E pensando que eles são namorados. Ele foi falar que a Yuri saiu uma revista. E só se interessava em rapazes mais fortes. E chuta que é a Cleori. Ela fica muito brava que pensou que iria falar dele e foi direto ao ponto. Que é para o Kanatar desistir de ser instrutor. Por conta de ter habilidades que ninguém vai superar. Ela sai do local revoltado e o prota sempre soube que estava sendo seguido. Eles acharam uma pista sobre o suspeito. Todas as vítimas são de divisões diferentes. Primeiro atacou o Rank E. E pela lógica, o próximo será um Rank B. Anoitecendo o Rank B atacado e responsável ao Stalker. Que está se tornando forte para Yuri. Ao acordar, a Lasty começa a caminhar pelo parque. Logo atrás vem Kanataki e também está correndo logo de manhã. A garota pede para se sentar para conversar. Encontra uma sombra de uma árvore. Ela condiz que sabe que os treinos do professor faz assumir mais posições e funções. Para adicionar variação às suas táticas. A Lasty fala que isso é impossível porque essa habilidade de Mizora não a faz ser uma boa vanguarda. A Lasty, pelas suas armas de corpo a corpo, pode ser a retaguarda. Kanataki sabe que Mizora não é muito boa como vanguarda. Mesmo assim, não irá mudar sua estratégia e dar uma dica a Lasty. E deixa como garçonete novamente. Indo pegar a comida. Sem querer, a garota tropeça. Então a menina manda ela observar os retóis para conseguir ver os clientes. Observando ela fazer essa dica. Era isso que Kanataki quis que ela aperfeiçoasse de forma naturalmente. No dia seguinte, todas elas vão treinar. Mas a Lasty acha que está guarda muito solitária. Kanataki diz que sempre tem que confiar na vanguarda e guarda central. Para não se sentir perdido. Logo após a explicação, a Lasty percebeu que ela era uma vanguarda. E só não ficava olhando para os lados. E por conta disso, começou a passar a calma para as garotas se acalmarem. Graças a ela, Mizora começou a acertar tiro. Rico pode fornecer a cobertura mais facilmente. A Lasty finalmente entendeu seu trabalho. E se causa que entra a passarela, derrota os inimigos. Vendo que evoluíram bastante juntas, Kanataki decidiu encerrar o treinamento por ali. No dia seguinte, Mizora foi pedido para Kanataki dar um treinamento igual das forças especiais. Ele condiz e der um treinamento que elas não possam cumprir não irá adiantar nada. Mas tem uma ideia para todas encontrarem ele no fim da tarde. Se encontrando no lugar marcado, diz que todos irão viver juntos o máximo possível até nas viagens. Deixando para elas limparem a cena cortada para a enfermaria. Que dessa vez um rank A foi a vítima. O próximo será um rank S e Kanataki entra para conversar com Yuki por conta dela ser uma espada Shin. Mas sempre quando a Taka recua, isso é um erro gravíssimo. Ao olhar para o lado, percebe que o responsável por derrotar os estudantes do colégio apareceu. Yuki pede para Kanataki ficar fora dessa luta. Yuki ataca o inimigo que desvia com muita rapidez e diz que ela é muito lenta. Se teleportando rapidamente, Yuki não sabe aonde olhar. Mas sente a presença do homem atrás dela. Que solta um vento cortante na garota. Reconfiguração avançada da magia de voo. Direcionando diversos ataques nela, ela consegue bloquear alguns. Mas fica gravemente ferida se Kanataki não se trometesse e estaria morta. Conseguindo bloquear o golpe do inimigo com muita facilidade. O Feri foi obrigado a recuar porque não iria vencê-lo. Antes de ir dar um recado a Yuri. Que irá voltar para dar muito amor a ela e dar um golpe e ela desmaia. Kanataki foi obrigado a levá-la até o quarto das garotas. Ao acordar percebe que está despido de roupa. Kanataki fala que não foi ele que tirou roupa e sim as garotas. Logo em seguida as meninas ofereceram uma roupa nova a ela. E agradece por ela ter salvado a vida do seu professor. Kanataki não quis dizer que foi ele que salvou a vida de Yuri. Vendo a intimidade dele com as garotas fica com ciúmes. Por conta de lembrar dele no seu grupo. Então decide ir embora. Abrindo a porta diz que vai amassar esse grupo se chegarem na final. Finalmente chegou o dia do torneio Michigun. Neste torneio a equipe que perdeu seu líder perde a partida. Tem que usar sua estratégia para ser líder de toda a equipe de fogo. A luta das garotas é no dia seguinte. As duas estão se divertindo muito. As duas já conseguiram passar Diana e Sete e Mizura. Que desconta toda a sua raiva nelas. No dia seguinte Mizura conversa com Kanataki. E manda ela observar ao seu redor. Mas ela não ouve e foi atacar sozinha. Quase sendo derrotada e perdendo por ignorância. As duas estão com uma bela sincronia. Se lembrando o que Kanataki disse. Ela começa a observar todos os lugares e observou o que faltava. Era confiar nas suas parceiras. Enquanto suas colegas estavam encurralando adversárias. Mizura começou a carregar o poder e lançou contra a equipe adversária. Riko, Resit e Mizura. Eles estão recordando dos melhores momentos com Kanataki. Graças a ele conseguir evoluir e ganhar sua primeira batalha. No noticiário do colégio todos recebem a notícia. Equipe 601 perder será dissolvida do colégio. Enfim chegou o dia da final. A equipe de Yuri contra a equipe de Kanataki. Kanataki fez a estratégia para Mizura ficar recuando. Por continuar a luta, corpo a corpo e elas não serem boas. Após correr por bastante tempo, Mizura conseguiu fazer com que o inimigo ficasse descontrolada. Continuando correndo, fez com que todos eles ficassem alinhados. Assim acertando e eliminando todos eles ao mesmo tempo. Na hora que iriam anunciar os vencedores, todos são atacados pelo inimigo que foi atrás de Yuki no festival. Todos os estudantes foram obrigados a recuar. O inimigo aparece na frente de Yuri, mas Kanataki pega ele pelo braço e taca na arquibancada. Muito estressado pega um banco e taca em direção ao protagonista. Ele tem uma parte quebrada e enfincada em sua perna. Ele então aparece na frente de Yuri. Para salvar a garota, Mizura acertou um golpe em cheio no inimigo. De repente, aparecem as pessoas do antigo grupo de Kanataki. Mas o inimigo se transformou em monstro que é uma barreira para ninguém. Atrapalhar esse momento com Yuri. Para salvar a garota, Kanataki ativou seu poder lendário que foi concedido pelos besouros demoníacos. Kanataki fica irritado e ataca o monstro com toda a sua força. Mas é segurado e assalou pelas suas alunas. Todas as garotas da equipe 601 fizeram uma fila. Conseguindo fazer com que Yuri ficasse no final escondida. Dá um ataque com sua lança enchendo o barriga do monstro que o faz cair lentamente. Com as suas últimas forças tentou eliminar Kanataki. Mas sofre um ataque pelas costas de Yuri que o faz cair duro no chão. Na hora de receber o prêmio por ter derrotado o inimigo. Kanataki some de repente para não ser coroado. Ele sempre foi assim. No dia seguinte eles iriam receber uma promoção de dois ranks. E iriam se tornar um rank C. Porém, como houve uma grande destruição no colégio e não conseguiram subir de rank. E as armas lendárias foram queimadas na luta. Logo em seguida a nova aluna foi apresentada. Yuri. Ele fez um bolo para comer com Kanataki. Estava escrito um eu te amo. Assim acabou o anime com todos felizes. De repente. Ele fez um. 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 Um.